Tudo pegando fogo, tá pegando fogo até na rede de energia, as energias estão tudo ligadas, tá cheio de carro lá dentro. Miriam foi quem gravou o vídeo. Ela mora ao lado do local onde ocorreu o incêndio e conta como foram os momentos de tensão. Meu sobrinho viu e avisou, me chamou e aí eu levantei correndo e chamei meu pai e minha mãe para chamar o corpo de bombeiro. Aí na hora que a gente abriu o portão, que eu vi que o fogo ainda estava baixo, eu tentei apagar com a mangueira. Aí na hora que eu encostei a água na mangueira, a gente tomou um leve choque, eu fui e parei. O pai dela, seu Jessimiel, é dono do imóvel. Ele estava dormindo quando foi acordado com os gritos da filha por causa do fogo. Eu não vi nada, eu saí desesperado, queria apagar o fogo e com medo do fogo passar para a minha casa. Apesar do susto, as chamas não chegaram a atingir a casa do homem graças ao trabalho rápido dos bombeiros. Seu Hilário foi um dos primeiros vizinhos a perceber o incêndio. Ele correu e desligou o relógio de energia do local. Cheguei aqui, desligou o relógio e falei para a vizinha, vou desligar o relógio rapidão. Aí a vizinha, não pode desligar porque senão pode passar fogo para a casa do meu vô. O incêndio atingiu essa oficina mecânica que fica na Vila Mauá, uma região bem conhecida por ter vários estabelecimentos comerciais dessa natureza aqui no local. Até porque fica bem próximo da Vila Canaã. Aqui dentro foi onde tudo aconteceu. A gente ainda não sabe exatamente os motivos desse incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele pode ter sido criminoso, provocado por alguém de propósito ou então por algum eletrodoméstico que gerou um curto-circuito. Isso ainda vai ser periciado e depois revelado para a imprensa. Mas dá uma olhada no estrago, gente. Tinha nove veículos aqui dentro. Como a gente percebe nas imagens, todos ficaram completamente destruídos. Estão praticamente carbonizados. A estrutura da cobertura aqui do local, a cobertura interna também caiu. Foi realmente um incêndio que provocou um prejuízo muito grande. Esse incêndio, apesar de não ter vítima, ele é de média proporção, mas beirando a grande proporção devido ao valor em questão. Então, os veículos que estavam indo no total de nove, mais os utensílios, material na cozinha, as ferramentas, a estrutura da oficina, tudo isso supera o valor de 700 mil reais com certeza. Para combater esse incêndio, os bombeiros precisaram de sete veículos, 5 mil litros de água e contou com a participação de 20 homens da corporação. Todo o trabalho durou cerca de duas horas. Não houve vítimas. O dono da oficina não esteve no local durante a reportagem, mas um funcionário que não quis gravar entrevista disse que o imóvel não tem seguro. Os motivos que causaram o incêndio ainda serão investigados. As duas equipes que fazem a perícia, que é a equipe nossa, do Corpo de Bombeiros, e a Polícia Técnica Científica. As duas perícias foram acionadas, elas devem iniciar os trabalhos assim que amanhecer, imagino. E aí, sim, eles vão poder levantar e constatar a suspeita de incêndio criminoso ou não.